E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Birata Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de Implantação de Servidores. Vamos lá? Vamos lá? Se você tenha muita familiaridade com o Linux, deixe aqui nos comentários se te interessa um conteúdo mais específico, paralelo, falando sobre Linux, comandos básicos e utilizações. Vamos lá então. O que a gente vai fazer hoje? Eu vou abrir aqui o meu Termios, fazer a conexão direta com a minha máquina. Notem que ela já está conectada aí, vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor a visualização. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um update. Sempre que a gente vai iniciar a configuração de uma máquina, dá um update e vê se está tudo atualizado antes de fazer a instalação. O que a gente vai instalar hoje? A gente vai instalar o Apache. O que é o Apache? É um servidor web, é ele que é responsável em fazer, em possibilitar a nossa navegação entre hiperlinks, entre páginas. Lembrando que o apt substituiu o apt-get. E o que a gente vai instalar é o Apache, mas o nome do pacote é Apache 2. Então o Enter aí, ele vai mostrar os pacotes que ele precisa selecionar de dependências, ele já resolve isso. Pergunta se você aceita ou não, te dá um yes e rapidamente aí todo o download dos pacotes são baixados aí para dentro da máquina, é feita a configuração e ok. Está instalado o nosso servidor web. Nesse momento, a gente pode vir aqui, copiar o endereço e jogar isso no nosso navegador. Notem que há um tempo de espera e ele vai ficar rodando isso por algum tempo. Por quê? Lembra que a porta 22 estava liberada para a gente fazer o acesso remoto? Nesse caso aqui, a porta padrão para o protocolo base do Apache, que é o HTTP, é a porta 80. E essa porta 80, ela não está liberada dentro da nossa máquina virtual. O que a gente vai fazer? Vamos lá na instância, no grupo de segurança. Seleciona ele e a gente vai adicionar uma regra nova aqui. Clica lá em editar, então. O que a gente vai fazer? Adicionar uma regra. Notem que existem diversas opções de regra. E a gente já tem aqui o protocolo HTTP. E aí ele já seleciona o tipo, a porta. E aqui a gente põe qualquer lugar. Ele vai tanto acessar IPv4, IPv6, qualquer tipo de informação. Salvamos aí. Ele aplica essas atualizações. Cria aí a nossa regra nova. E pronto. Nosso servidor já está respondendo. Essa, então, é a página padrão do nosso servidor Apache. Nesse momento, o nosso servidor já está configurado e pronto para receber os arquivos HTML para poder ser carregado aí no nosso navegador. Beleza? Voltando aqui. No futuro, a gente vai precisar configurar algumas coisas a nível de arquivo. Para isso, a gente vai precisar ter editores de texto que são utilizados aqui dentro desse módulo terminal. Eu gosto muito de usar o VI ou VI que a gente tem aí nativo nas distribuições Linux. Para isso, eu gosto de configurar uma extensão para ele que é o VIN. O VIN, ele é uma melhoria do VI que traz aí algumas simplificações no trabalho. Notem que por padrão, ele já está instalado e eu curto fazer algumas alterações. Vamos fazer essas alterações juntos aí para deixar o ambiente prontinho para as próximas configurações que a gente vai fazer. A princípio, então, a gente vai usar o VI e vai lá no barra ETC barra VIN barra VIN RC Vou jogar para cima aqui barra VIN RC Esse cara é o que traz as configurações do VI ou do VI e eu vou mudar algumas coisas aqui com base no texto que a gente já deixou no material impresso de vocês. Já tem aí um conteúdo textual nos slides vocês já têm essa... todas as alterações que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente deixa dessa forma Toda vez que a gente vai fazer uma alteração no VI eu preciso apertar a tecla I para que ele entre em modo de inserção Aí, ó trabalho normal aí com o Delete vou descendo aí e procurando as linhas que eu quero alterar Então, Set Background é a primeira que eu quero alterar Depois eu vou trabalhar aí com esse... tirando esses comentários daqui que é para fazer a parte de voltar para o lugar aonde a gente estava a alteração Então, eu abri o arquivo fiz uma alteração salvei e saí Eu preciso voltar para o arquivo quando eu entrar de novo no arquivo ele já vai cair na posição exata que eu estava na hora que eu fechei aquele arquivo Isso facilita um pouco para a gente trabalhar dentro de configurações Caso a gente trabalhe com programação aqui dentro eu também descomento aqui a parte de identação Ele entra aí com o plugin de identação E eu gosto também de colocar aqui no final essas duas opções Set Nu e Set Cursor Line O Nu vai trazer o número da linha que a gente está e o Cursor Line ele vai mostrar onde que está descendo o meu cursor ele vai marcar aí que posição que está o meu cursor para sair do VI ESC dois pontos W para escrever Q para sair e eu gosto de usar a exclamação no final para poder forçar essa saída Eu vou voltar para o mesmo arquivo só para vocês notarem aí a diferença eu já vou chamar ele com o VIN pronto ele já traz para mim um marcador ele já volta lá no lugar que ele estava no Cursor Line que é onde eu parei ele já mostra o número de linhas ele já dá uma melhorada aí de cores de interface e mostra a linha que eu estou eu gosto de fazer essa configuração para deixar ele um pouco mais funcional aí para mim se vocês habilitarem esse cara aqui vocês marcarem aqui pode ser que ele traga os problemas que quem não tem experiência com o VI ele sofre bastante para sair para salvar para se mover dentro do texto então deixa comentado essa linha do set compatível aqui que é interessante que a gente não habilite isso para deixar um editor um pouquinho mais simplificado mas com todo o poder que o VI tem aí para a gente beleza? para sair então ESC dois pontos que porque eu não fiz nenhuma alteração saiu aí do meu VI beleza pessoal então fizemos aí a instalação básica do nosso Apache a gente vai fazer algumas configurações no futuro dele mas por enquanto eu só precisava colocar ele para funcionar liberar a porta e mostrar para vocês que ele está respondendo já diretamente no IP da nossa máquina virtual deixa eu voltar na instalação para vocês conferirem o IP tá vendo? no nosso IP pessoal então aqui a gente fez uma configuração bem simples instalou e configurou e deu uma arrumada no nosso sistema o Apache já está funcionando e se você jogar uma página HTML lá dentro da pasta padrão dele ele já vai responder via web espero que vocês estejam gostando aí da dinâmica do jeito que a gente está levando as aulas qualquer crítica qualquer dúvida qualquer sugestão mandem para mim nos comentários mandem aí no Telegram mandem no Instagram por e-mail da forma que vocês quiserem não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo se inscrever no canal aí para receber futuras atualizações tanto desse curso como de outros cursos que a gente possa publicar aí beleza? espero vocês na próxima aula até mais e tchau 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 tchau